E nos próximos dias 20 e 21 de maio acontece aqui em Santa Inês o encontro fraterno Alta de Souza com o tema central, Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. Quem vai nos dar maiores detalhes sobre essa programação, o que deve acontecer durante esses encontros é o Renildo Matos, que faz parte da organização do evento. Renildo, o que são esses encontros e quais são os objetivos? Esse encontro, na verdade, é um encontro que vem chamar a sociedade, a comunidade para a vivência dos temas atuais. O nosso grupo de estudo espírita, Luz e Caridade, em parceria com o programa Alta de Souza, de São Luís, iremos realizar, nesse final de semana, dia 20, 21, sábado e domingo, palestras para a comunidade sobre os temas, sobre o suicídio, principalmente sobre a família, sobre o vício, sobre o perdão. Então, a gente vai colocar a visão espírita diante desses assuntos, desses temas que são abordados no nosso dia a dia. Então, eu convido a comunidade, em geral, quem tem curiosidade também em saber o que é a doutrina espírita, porque há muita confusão sobre doutrina espírita. As pessoas acham que é um bicho de sete cabeças e, na verdade, não é. É um segmento religioso também, é uma doutrina que vem conformar o homem por tudo o que ele passa. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz? Por que eu mereço tudo isso? Às vezes a resposta não está no hoje. Às vezes a resposta está no ontem. Então, a doutrina vem explicar isso. E esse encontro, na verdade, ele vem servir para que a comunidade passe a ter esse entendimento. Então, eu convido a todos a participar desse encontro. Ele é muito bom. Eu convido também aos acadêmicos, também, aqui da cidade de Santo Inês, que venham participar, porque nós iremos também fornecer certificados com horas que vão servir para comprovação comprobatória de estágio. Eu convoco também as mães, os pais que quiserem vir e dizer assim, ah, não posso ir porque eu tenho meu filho. Traga seu filho também, porque vai ter uma outra turma junto nesses dias que irão cuidar das crianças, irão atender as crianças com pinturas, com brincadeiras. Então, não vai ter desculpa de não vir porque não pode deixar o filho. O filho pode vir, ele vai ficar à parte com uma equipe didática que vai estar dando o apoio e vai ser muito bom esse encontro. Eu convido a todos a não perder, porque é um assunto muito importante para a nossa cidade e para nós, como seres humanos. Só reforçando dias e horários e tem uma taxa de inscrição? Não, a inscrição é grátis, até porque tudo que a doutrina espírita faz, ela é de graça. Vai ser dia 20 e 21, no prédio da Faculdade FACAM, aqui em Santo Inês, na Rua Nova, ao lado do Posto Center. Então, está todo mundo convidado a participar desse encontro maravilhoso. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender.